e Alô galera rádio cem por cento jogos de sinuca Maianinho de Mauá versus João Neto de Barreiras Primeira partida em andamento, chega dando aquela voadura no like, tamo junto Vamos lá Vamos lá o o o o o o o o o É verdade. É verdade. É verdade. Você tem que olhar. Entendeu? Vem aí. É, gente. Tá perto não? Tá perto não? Só assim, só. Tá no meu cérebro, tá no meu cérebro. Fica aí. Tudo certo? Ah, velho, velho, velho. Tá chegando? Juntos, gente. Olha a gente já. A pessoa. 2020. Maio de 2020. A gente vai estar aqui novamente. É Luiz Eduardo Cavalhães. A premiação garantida será de... vinte mil reais. Marcos. Rapaz. Esse ano é nove. O Adriano já subiu pra vinte. Espera assim, o nome é Bruno? O nome é Bruno. Segundo que eu andei com essa do Adriano, ele falou pra mim o seguinte. Viu? Luiz Eduardo Cavalhães vai recuperar o cinturão dos peitos pesados, dos grandes eventos de cinturinha, a nível nacional. É, gente. Não é pequeno. Não é pequeno. É... Vamos que vamos. Afinal, no momento, a galera vai chegar perto, cabeça, a gente vai assolar, e vai todo mundo sentir o clima, o calor. É, é pequeno. Agora, Adriana? Tamo junto? André, pra gente, pra gente, pra gente, pra gente. Pra gente, pra gente. Baianinho de Mauá versus Jonete Barreiras. Quem perder, estará eliminado do torneio. Primeira partida em andamento. Eu já tava aqui conversando com o público. Acho que vocês devem ter ouvido aí no microfone. E segue o jogo. Vamos lá. e vamos lá. E aí? Gente, quem perder, estará eliminado do torneio. O pessoal de amarelo aí é só juiz. E aí? Ótimo. E aí? E aí? E aí? Vai, Newness, o seu neto de barreiras. A gente está concentrado no seu reino novo, no seu reino novo. Ano que vem, ano que vem, ano que vem, ano que vem, é vinte milhares de trem. Quando existe a lema que sabe, tem vinho, tem vinho, tem vinho. Mas antes de ter essa cidade muito pequena, nós precisamos fazer uma coisa para o Brasil. Imagina agora, quando todos temos o reino novo, vamos recartar nosso sistema. Que tacada do bairrinho! Não sei se foi sorte. Meu Deus do céu! É nação que eu, graças a Deus, queria agradecer a presença de todo mundo aqui, ó. Pode, 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 todo mundo que está assistindo a vida. Que tacada do bairro... Obrigado. Obrigado. Um a zero para cima ali do João Neto Barreiras. Um a zero, Baianinho. Vamos lá. Um a zero, Baianinho, em cima do João Neto Barreiras. E segue o jogo. Um a zero, Baianinho. Um a zero, Baianinho, em cima do João Neto Barreiras. Partida válida pelo super, ultra, mega torneio de sinuca de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, maio de 2019. E a galera já avisou. 2020 a premiação será de 20 mil reais. Maio de 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. Obrigado. 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 Que bola do Baianinho, Mauá. Realização, Adriano Janjá de Luiz Eduardo Magalhães e Sivailton. Divulgação, Rádio 100% Jogos de Sinuca. Estouradaça em todo o Brasil. Olha a tacada do Baianinho. Obrigado. 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 Baianinho já está na bola, Ais. Nossa Senhora. Botou ali na tacada. Baianinho de Mauá, umas 170 latas de graxa. Olha onde a bola Ais foi parar. Está complicada ali o adversário do Baianinho. João Neto de barreira está complicado. Ali na partida, Baianinho, bola Ais na boca. João Neto, três bolas na mesa. Está acabando as bolas do João Neto. Vamos lá. Será que deu Sinuca? Não está passando não, viu, pessoal? Tem que botar uma graça ali o Baianinho na tacada. Amor! 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 E agora? E agora? João Neto! O Baianinho está com a Ais na boca. João Neto tem que matar esse 14 aí, essa bola verde, e matar o Ais para vencer a partida. Está difícil. Vamos ver o que vai proceder. Não deu certo. Seu Baianinho vencer, vai avançar na próxima fase. Baianinho de Mauau. Baianinho de Mauau. Vamos ver o chegado. Mais uma. Passou o Baianinho. Mais uma fase ali. Junto e misturado. Sempre